Este pai luta pelo direito do filho para estudar. Luiz Guilherme tem apenas 7 anos. É uma criança portadora de síndrome de Down e que está enfrentando dificuldades para ter acesso à educação pública em Cabo Frio, na região dos Lagos. Ele como uma criança especial, ele precisa se socializar. Ele precisa dessa contribuição. E o caso ainda é muito mais complexo. Eu descobri que na escola não é só ele, tem mais 9 mães com o mesmo problema que eu. Seus filhos não frequentam a sala de aula por falta de auxiliar. Segundo a denúncia, a falta de auxiliar é na escola municipal Maria Dária Saldanha, que fica no bairro Jardim Esperança. O menino foi matriculado neste colégio por ser mais próximo da casa da família. A escola alega que a Secretaria de Educação, no caso a SEME, não enviou auxiliar suficiente para a escola. Meu apelo, meu desejo é que a Secretaria de Educação de Cabo Frio envie para a escola Maria Dária Saldanha auxiliares que possam atender essas mães que tanto desejam e esperam que seus filhos tenham o seu direito de inclusão exercida. Segundo o pai, juntando a pandemia, são mais de dois anos e meio que o filho não frequenta a escola e que isso pode estar atrapalhando o desenvolvimento do menino. O que tem ajudado a família é que Luiz Guilherme é assistido na APAI. Os alunos com deficiência têm os mesmos direitos dos demais educandos, com acesso a material escolar, merenda, transporte e também a bolsa de estudo. Caso esse direito seja negado, as famílias devem procurar órgãos como o Ministério Público para fazer a denúncia. A partir do momento que a família nos procura, procura a APAI e Cabo Frio, eles são acolhidos com muito amor. Passam por uma avaliação e daí a gente vai saber o que realmente os nossos assistidos precisam, tanto da parte terapêutica como da parte pedagógica. O Poder Público tem os seus órgãos fiscalizadores, tem o Conselho e a Superintendência de Pessoas com Deficiência e tem a APAI como apoio, mas para algumas famílias que não têm acesso a essas informações, ficam difíceis, eles ficam sem entender a quem procurar. O jornalismo da Record TV buscou uma resposta com a Prefeitura de Cabo Frio sobre a situação de Luiz Guilherme. Em nota, eles informaram que estão cientes da questão e que atuam para suprir a carência de auxiliares de classe nas unidades escolares da rede municipal. A Prefeitura acrescentou que a Secretaria Municipal de Educação já contratou 228 profissionais por meio do processo seletivo de 2022 para atender a demanda. A Deilton conta que vai continuar lutando para que o filho consiga estudar. Que possamos juntos lutar constantemente para alcançar os nossos direitos, o direito do deficiente, o direito de todos que precisam da inclusão.